Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Haha, eu sou o Pedrinho. Hi, guys! How are you? Pessoal, seguinte, bora brincar de esconde-esconde aqui no Talk Life. Oba! Haha, então vamos lá! Estamos agora no terceiro andar aqui da nova escola da Rua OK. Oba! Haha, já tem aqui nos outros dois andares a gente brincando também de esconde-esconde. Eu vou deixar nos links aqui nos cards, né? Depois aqui no final do vídeo. Combinado? Confere lá que também tá muito legal. Então, bora pras suas opções? Ah, pra vocês tentarem me achar? Então, bora lá! Como sempre aí, ó, no elevador que tá com a porta fechada. Hahaha! Aqui, ó, na salinha aqui de coisas de limpeza, também pode ser, pode ser. Hahaha! Aqui, ó, dentro desse armário, você sabe que aqui nessa escola dá pra gente entrar nos armários. Dá, dá sim, é muito legal. Pode ser. Então, dentro desses armários, vamos ver pra cá, pra cá não tem nada. Vamos ver mais pra cá, se tem mais alguma opção. Ih! Haha! Aqui, ó! Hahaha! Atrás aí desse carrinho, desse monte de folhas e vasos e plantas. Hahaha! Será que eu tô aí? E aí? Qual a opção de vocês? E aí, micote, micote? Vamos começar a ver aqui. Atenção, será que é no elevador? Não, não é não. Não tô no elevador. Opa, pera aí que a Uni tá latindo aqui. Pera aí, deixa eu deixar que ela ia ir. Pronto, pode ir, Uninha. Hahaha! Pronto, eu tenho uma pug, gente. Ah, e vocês? Tem cachorrinho aí? Hahaha! Ou um gatinho, né? Um animal de estimação? Ah, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, seguinte. E aqui nesse armário? Será que eu tô aqui? Atenção. Não, não tô. Resta só essa porta aqui misteriosa de limpeza ou então atrás aqui do vaso. Ah, vou ver onde é que eu tô. Vou ver. Atenção, atenção. Uai, será? Ah, tô aqui, pessoal. Tô aqui. Uai, se eu tô aqui, quem que tá lá atrás daqueles vasos lá e tem carrinho e tudo mais? Vamos ver. Ah, diretora da escola. Ah, que legal, pessoal. Espero aí que você tenha me encontrado aqui nessa brincadeira aqui do esconde-esconde no toque. Olha, tem uma roupa minha aqui, igual. Igualzinha. Olha só, ficou o vaso aqui, ó. Ah, vou deixar a diretora com a mesma roupa. Ai, não dá certo, não. Deixa eu deixar a roupa dela aqui. Pronto, aí. Ah, que eu já gravei muitos vídeos aqui, né? Muito legal. Acho que foi até dessa roupa. Ficou aqui da festa lá da aranha, né? Muito bacana que eu fui a aranha. Confere aí, confere aí. Ah, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, já deixei o seu super like. E se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Mas antes, não esquece que você é incrível. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.